Boa tarde para você, Deus abençoe, Nossa Senhora te proteja, traga paz, alegria ao seu coração. E alegria, felicidade, a paz vem ao nosso coração, quando a gente tem uma vida de amor, de sintonia com o nosso Deus, isso se faz pela oração. Pela oração, não se canse de rezar, não se canse de rezar, né? E hoje eu te dizia de manhã, não economize na oração, economize nas outras coisas, mas nunca na oração, viu gente? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filho de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios gloriosos, os primeiros mistérios gloriosos. Quero lembrar hoje aqui, que eu quero rezar também hoje pela Ildacis, rezo pela saúde da Ildacis. Ildacis, também quero rezar pela Salete Aparecida de São José dos Campos, viu? Salete Aparecida de São José dos Campos, tá bom? Nós vamos rezar hoje contemplando os mistérios gloriosos, e o primeiro mistério glorioso que a gente vai contemplar hoje, gente, é a ressurreição de Jesus. Vou rezar esse primeiro mistério com a Sandra, Sandra Ribeiro de Souza. Sandra é do Rio de Janeiro. Oi, Sandra, boa tarde. Oi, boa tarde, Pai, que alegria. Sandra, alegria minha da gente rezar juntos aqui, viu? Muito obrigado, viu bem? Ô, Sandra, pra quem que nós vamos rezar? Ah, eu quero rezar pela minha vista, que eu fiz uma cirurgia de catarata. Sei bem. Aí ela deu pressão alta. Ah. Quero rezar pra melhorar mais ainda. Isso. Quero pedir também pra toda a minha família, e principalmente pra o senhor, Padre. Obrigado, bem. Que é uma bênção aqui na nossa casa. Muito obrigado, bem. Adoro rezar com o senhor todos os dias. Que coisa boa. E pela paz do mundo. Amém. Mas muito obrigado pelo seu carinho, viu, bem? Vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, e assim na terra como no céu. O pão... Tá muito baixo. Ah, tá baixo? Mas pode já. O pão... O pão nosso de cada dia, pode rezar. Pode. O pão nosso de cada dia, andai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas vibra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ô Sandra, muito obrigado e bem, que Deus abençoe sempre você, viu? Muito obrigado mesmo. Amém. Deus abençoe o senhor também, a todos aí da Rede Vida. Obrigado, bem, obrigado. O segundo mistério glorioso, a gente vai contemplar a ascensão de nosso Senhor. Vou rezar com a Miriam. Miriam Gradela Romero, a Miriam da cidade de Calcaia, no Ceará. Ô Miriam, tá caindo a ligação, a gente liga, atende e cai, mas a gente vai tentar, viu Miriam? Não desiste não, que nós vamos tentar, tá bom? Calcaia, cidade bonita, já estive em Calcaia, uma vez fiz um show lá em Calcaia, no Ceará, bonita lá a cidade, olha. E eu vou rezar com a Miriam, então a gente tá tentando entrar em contato com ela, que tá caindo a ligação por conta do sistema aqui, mas a gente vai conseguir falar com ela. Enquanto isso, enquanto a gente consegue estabelecer a ligação, eu vou rezar o Pai Nosso aqui. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Miriam, boa tarde. Alô, Miriam. Oi, padre. Miriam, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, Miriam. Imagina, o prazer é meu, todo meu. Me conta aqui, ó, pra quem que nós vamos rezar? Bom, primeiramente eu quero agradecer a minha saúde, da minha família, né, daqui do Ceará, e de todos os meus familiares de Itajubi e amigos de Itajubi, interior de São Paulo. Isso mesmo. Pra todos eles. Isso mesmo. Vamos rezar então por eles, vamos rezar por você, viu, Miriam? Todos aí. Vamos rezar assim, ó. Pai, nós... Ah, já rezei o Pai, nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria, mãe de Deus, o Senhor é o nosso. Está bom, mas agora nós somos... Não, é rei bátrio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, eu sou a voz sempre, amém Míriam, muito obrigado, bem, um beijo pra você Deus abençoe toda a sua família aí Deus abençoe de Calcaia, de Itajubi, todo mundo aí, tá bom? Ó, no terceiro Mistério Glorioso A gente vai contemplar a vinda do Espírito Santo Sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora Que estava ali no Cenáculo Eu vou rezar com a Maria de Lourdes Maria de Lourdes de Carvalho Maria de Lourdes é de Campinas Maria de Lourdes, boa tarde Boa tarde, Pai de Lourdes Seja bem-vinda, Maria de Lourdes Muito obrigado por rezar com a gente aqui, viu bem? Me conta aqui, pra quem nós vamos rezar? Quero rezar pela saúde da minha sobrinha Júlia Sofia Pela saúde do meu irmão João Pela união dele, João e a Eliane Pela saúde do meu afilhado Que hoje está completando 11 anos, lá em Curitiba E pela minha madrinha, lá em Coluna, Minas Gerais Que é a Dona Maria da Lema E pela minha saúde, pra toda a minha família Amém E pra todos vocês Muito obrigado, obrigado mesmo, viu bem? Vamos rezar então Olha, Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha sentido E não nos deixe cair em tentação Mas livrar-nos do mal Amém Tá muito baixinho Tá baixinho? Vou pedir pra aumentar Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Agora e na hora de nossa morte, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai para nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio E agora em febre Amém Muito obrigado, viu Maria de Lourdes Que Deus abençoe sempre você Viu bem, Deus abençoe Amém Deus abençoe Amém, obrigado, bem, obrigado O quarto mistério glorioso A gente vai contemplar A assunção de Nossa Senhora Eu vou rezar com a Rita Rita Emanuele de Cássia Fagundes A Rita da Cidade Ouro Preto Em Minas Gerais Olha aí, ó Rita, boa tarde, Rita Oi, padre Que prazer rezar com o Senhor Ah, que alegria você Muito obrigado, viu Rita De estar com a gente aqui Obrigado de estar rezando aqui Com a gente na Rede Vida, viu Rita, pra quem nós vamos rezar? Padre, hoje eu quero agradecer Todas as graças já alcançadas Pela intercessão de Nossa Senhora Eu vou pedir por toda a minha família Saúde e proteção Principalmente pelos meus filhos Vitor, Sofia e minha sobrinha Ana Luísa Que Nossa Senhora cubra Com o seu manto sagrado Os protegendo e guiando Pela vida E pelo Senhor e por todos A Rede Vida, padre Muito obrigado Muito obrigado Obrigado o seu carinho Viu, Rita Vamos rezar então Olha Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tritação Mas nos trais do mal, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, Rita, Deus abençoe muito você, bem. Bom, abençoe a sua família toda, hein. E aí, no quinto mistério, quinto e último mistério, nós vamos contemplar a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Eu vou rezar esse quinto mistério, gente, na seguinte intenção. Ontem, nós começamos a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em Portugal. E é, olha, são mais de 5 milhões de jovens ali, é um momento muito bonito. A gente tem acompanhado pela Rede Vida e a gente tem visto que momento mais fascinante e lindo da igreja reunida ali com toda a sua juventude. Então, nós vamos rezar pela Jornada Mundial da Juventude assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém Nós vamos rezar agora a Salva Rainha Salva Rainha, agradecendo a Nossa Senhora tantas graças que a gente recebe reza-se então, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia vida, doçura, esperança, nossa salve a vós bradamos degredados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos vouvei e depois deste terro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria rogai por nós, Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Seja mais este dia todo e louvor a Virgem Maria Pai do Filho do Espírito Santo Amém Nessa hora que Deus age em nós do Seu jeito Pai, eu te peço perdão Pai, eu me emprego em Suas mãos Pai, eu te peço perdão